O governo federal divulgou hoje por meio de nota que a presidente Dilma Rousseff autorizou a compra da refinaria americana Passadena com base em informações falhas e incompletas. Na época da aquisição, em 2006, Dilma era ministra da Casa Civil do governo Lula e presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A compra é investigada pela Polícia Federal por suspeita de superfaturamento. A refinaria custou aos cofres públicos cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Além de não dar retorno financeiro à Petrobras, Passadena ainda não produziu sequer um barril de petróleo.